Camila Cabello Olha para os seus fãs e diz Eles que lutem Gente, mais um plantão sapatão no ar, meus amores Como é que vocês estão? O que vocês estão achando aí de tudo isso? Mentira, tem que perguntar isso no final do vídeo O vídeo de hoje, basicamente, vai ser para desvendar aí Camila Foca em Cabello, né? Desmistificar, desdobrar, entender Será que vamos conseguir, Luiz? Tirei tanta nota baixa no Enem Eu acho que você consegue, arroba, vem comigo Nesse final de semana, Camila Foca em Cabello se apresentou aí Fez um mini pocket show no negócio da Apple, né? Então, cantou músicas antigas, músicas novas E conversou um pouco com a galera Como sempre, tudo que ela diz nas entrevistas recentemente Causa bastante murmurinho, causa uns vucu-vucu Por quê? Por quê, Luiz? Estão fazendo isso com Camila Essas coisas são causadas pelas coisas que ela diz, né? As coisas contraditórias, né? O disse-me-disse, o vai-não-vai, o entra-no-entra Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer Mas depois de tanta luta, gente Mas depois de tanta luta, gente Olha, eu lutei, né? Eu vim aqui resumir um pouquinho aí Pra vocês o que aconteceu As músicas novas que a Camila apresentou Ela apresentou uma aí que ela disse que fez pro pai dela, né? Que é o primeiro homem que ela já amou na vida E a outra ela disse que fez pra Sean fucking Mendes O atual namorado dela Uhum Ah, vocês que lutem Ah, Luiz, eu não acredito que seja namorado Eu acho que é PR O problema é seu, o genio Eu, hein? Respeita, gente Se eu estivesse no Twitter agora Eu ia botar uma hashtag Respect for Camila Eu, hein? Mas como eu tô aqui Foda-se, né, gente? Por favor Eu tô tentando lutar pra poder entender Depois pra eu entender Camila E a gente respeita, né? A música que ela fez para o Sean Tem uma partezinha que diz assim Eu nunca gostei de São Francisco, viado Nunca me interessei por lá Até o dia que você me beijou E aí, né? Como é um relacionamento recente É só você dar uma avisadarinha ali no Twitter Que você vai pegar as imagens, né? Tem fotos, né? Do dia que eles estavam em São Francisco E, né? As pessoas tiraram foto deles se beijando Então é uma música bem coesa Bem fechada, né? Que tem toda aí uma relação E tem o quê? Meu Deus Que eu esqueci o nome E aí eu tô fazendo isso aqui Pra poder enganar vocês Tem toda uma historinha formada mesmo, né? Ali em São Francisco Eles se beijaram E agora tem música falando sobre o Sean Francisco Que eles se beijaram Eu achei essa parte legal Porque pelo menos, né? Casa uma coisa com a outra, gente Né? As fanfics começam a realmente ter uma ligação Porque ela fala sobre isso E temos fotos sobre isso Tem uma historinha envolvida sobre isso Mas aí Ela falou sobre Izzy, né? Que é uma música que ela lançou recentemente Ela falou, pasmem Que Izzy Ela fez para os fãs dela Para as pessoas que gostam dela Que conhecem ela Porque os fãs, né? Conhecem a Camila do passado E a Camila do futuro, né? Eles sabem como a Camila é Ou seja, Camila Nós te conhecemos tão bem, né? E por isso nós sabemos Que você tá mentindo esses tempos Que tá meio confuso esses tempos aí pra você Eu não entendi muito bem Uma parte na música que fala assim, né? Sobre as estrias nas coxas dela E que essa pessoa beije essas estrias nas coxas dela Gente, eu não sei Eu não lembro de nunca ter beijado as estrias das coxas da Camila Você, cara amiga telespectadora, fã da Camila Já beijou as coxas da Camila? Queria, Luiz Mas nunca beijei Eu também nunca beijei, gente Será que Izzy é mesmo pra gente? Eu tenho teoria sobre isso Eu acho que a Camila tá dizendo que Izzy seja pra gente Pra blindar um pouco essa música Essa música é muito pessoal Não sei se vocês já viram a tradução É uma música muito pessoal Muito íntima Então eu acho que tipo Ela não queria, né? Colocar, né? Que fizesse que as pessoas colocassem essa música ali Nesse novo relacionamento que ela tá Ou que, sabe? Transferissem a importância desta música Para o Sean Ou, sei lá Um guru da vida Então ela falou assim Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dizer que foi pros meus fãs Eu acho que pode ter sido isso Porque se você pegar a música mesmo Tintim por tintim Não tem muito a ver com uma relação de fãs, né, gente? Tipo Real Friends Quando ela falou que era pros fãs Beleza, né? Tem até... Olha o cheirinho Coeso, né? Tem relação Deixa eu ver o que mais Realmente faz parte Agora Izzy Que é uma coisa mais íntima Eu gosto de beijar ali os negócios E tal Eu acho que não, Camila Mas entendi, amada Vou lutar aqui Foi pra mim mesmo Já beijei suas coxas Outra coisa que aconteceu É ela invalidando mais uma vez A era Never Be The Same A era Camila, né? Nas últimas entrevistas A Camila sempre tem dito que A Never Be The Same, por exemplo A música Never Be The Same Foi feita pra um arroba Que ela conheceu Quatro dias Ela viu esse arroba E aí se apaixonou loucamente E tudo mais E aí ela escreveu Never Be The Same E eu pensei o seguinte Das duas Uma, né? Ou ela é bem esquizofrênica Ou tá bem surtada Never Be The Same É uma música muito intensa Uma música que, sabe? É bem íntima também E é uma música que A Camila mesmo já falou, né? Que foi de um relacionamento Ela saradou E que foi uma loucura E agora foi um negócio Que ela viu quatro dias Uma pessoa que ela conheceu E que, enfim Quatro dias? A malda! Nicotina? Nicotin! Quatro dias? Até a Coca-Cola, sabe? Precisa de mais dias Pra você sentir falta Se você parar de tomar Coca-Cola Né? Hum, mais drogas Precisa, né? Precisa! Você achou um negócio de crack agora? Vai ter um tempo Até você realmente ficar ali dependente Eu não tô entendendo, gente Camila! Cada vez que a Camila Tenta se explicar Ou tenta falar mais Sobre essa nova era dela Acaba se atrapalhando ainda mais, né? Antes, por exemplo O álbum já tava pronto Né? Se lembra que teve até Alice in the Party, né? Que ela Alguns fãs foram escolhidos Pra ouvir o álbum Então tava tudo certo Tava tudo pronto E aí, recentemente Ela teve que ir de novo no estúdio Né? E aí ela disse que foi finalizar Umas coisas que precisavam E aí agora vem que essa história Que fez música pro Sean Que é pra ele Tô ligado, Camila Uma coisa que eu também acho bem punk Né? É que tudo agora se resume A partir de 4 de julho Que foi quando, né? Ela e o Sean começaram a namorar Reparem que agora Sempre, é... Volta pra isso Então assim Ela teve outros relacionamentos Antes do Sean Né? Inclusive com o Guru Guru, tudo bom com você, Anuzinho? Tá ganhando dinheiro aí Enganando mulheres? Mas enfim Não é isso que eu vim falar Ela já namorou outras pessoas Inclusive o Guru Na época do Guru Ela já teve entrevista Dizendo que amava muito o Guru E tal Era uma paixão Uma loucura E tal Mas agora não, gente Ela só conheceu mesmo A paixão No São Francisco Ela só se apaixonou por alguém Em São Francisco Que foi o Sean Ela, por exemplo Já falou várias vezes Que sofreu em relacionamentos Inclusive na era do Camila Never be the same Crying the club Quando ela tinha lançado O que mais? Meu Deus I have a question Tive várias músicas ali Que Camila já lançou E disse que já sofreu No relacionamento E foi uma coisa afastadora Mas agora não, gente Ela só sentiu algo mesmo Né? Em negócio do São Francisco Né? Não sentiu não Negócio do Camila Esquece o álbum Camila, gente Eu não sei por que vocês se apegam a isso Eu, hein? Sabe? Tá no Spotify Que, né? O álbum Camila Mas você esquece disso, gente Inclusive Na lojinha lá O arroba aquele fanloja Lá no Instagram Eu vendo lá o LP Vinil pra colecionador, hein? O LP da Camila CD Tem kit Fifiharmin Tem muita coisa na lojinha Corre lá Mas, assim Já vou dizer Que não é mais da Camila Cabeio, né? Este álbum Porque, assim Tudo que tem no álbum Que ela sentiu Ela não sentiu, né? Ela começou a sentir agora Em São Francisco, né? Então, assim A gente que lute, né? Mas, assim, gente Se tá difícil pra gente, né? Que somos fãs Que gostamos da Camila Entender Todo esse conceito novo Abrangente De Camila Imagina ir pros ex dela, né? Nossa Eu estaria péssimo Se eu fosse um ex de Camila Viu? Porque aí, né? Eu ia perceber Que ela nunca me amou, né? Só começou Só conhecer o amor mesmo A partir de 4 de julho, né? Que estranho Uma coisa estranha Legal Enfim Pra quebrar um pouco O gelo desse vídeo Que a Camila fez Foi criar uma playlist Aí no Spotify De músicas Chamada My Girl Várias músicas aí De My Girl Bem legais E tals Mas aí eu vou Prestar atenção aqui Em duas, né? A primeira Que tem uma música Chamada I'm Come Out Eu saí, né? Do armário Come Out É sair do armário, né? Tipo, sair, né? E aí eu... Gente, esporádico Pelo amor de Deus, Camila Esporádico Mas aí Uma que realmente Me chamou muita atenção Deixa eu ver aqui O nome Que eu até esqueci You Don't Know Me You Don't Own Me Né? Que a... Gente, por favor Eu acho que vocês Esforçam demais Mas essa música Recentemente Uma certa rouba Aí cantou Sabe? Mas Pouco importa Quem cantou Sabe? A Luiz Foi a Lauren Gente, pouco importa Né? Com certeza O Sean Em São Francisco Cantou também Essa música Pra Camila Por isso que essa música É importante, gente Agora resta saber Se esse come out Né? Se você sai do armário É da Camila Ou do Sean, né? Eu não sei, gente Porque vocês esforçam demais Se eu estivesse no Twitter agora Eu ia dizer pra vocês Hashtag Forças Hashtag Respeitem uns aos outros De como eu não tô, né? Foda-se Mas agora Mas agora Obviamente Eu quero saber de vocês O que vocês acham De tudo isso, gente? Comentem aí embaixo, hein? Camila Vocês estão entendendo Camila? Ou vocês só vão começar A entender Quando vocês forem Pra São Francisco? Eu não sei, hein? Vocês conseguem entender A gravidade disso tudo? A gravidade de anular Um álbum inteiro Anular músicas Bem importantes Anular apresentações marcantes Que ela se doava E falava Sabe? Vocês têm noção Disso? Ou não? Comentem aí embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou